Presidente, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos então falar deste evento, deste fórum que nós teremos lá na Expo Inter. Qual o objetivo da Valer com esse fórum? Puga, obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui. A Valer tem 56 anos de mercado brasileiro. São 56 anos de muita história, muita tradição e também contribuindo muito forte com a indústria, com a pecuária brasileira e com a indústria animal no Brasil, sempre levando conhecimento, informação e, antes de tudo, colaborando com a saúde e o bem-estar animal de toda a cadeia produtiva. Então, o nosso principal foco com esse evento lá em Porto Alegre, durante a Expo Inter, é justamente isso. É realmente reforçar e consolidar a importância da carne no mercado brasileiro, mas também, naturalmente, reforçar e consolidar a mensagem da Valer, como colaborador, como participante direto em ajudar ou melhorar cada vez mais a saúde e o bem-estar dos animais no Brasil. Bom, a Valer chamou para este fórum gente de mercado, veterinários, até criadores, até pecuaristas. O objetivo é discutir mesmo a importância da sanidade animal no Brasil? Fuga, não somente a importância da sanidade, nós sempre mencionamos o seguinte dentro da Valer, que o consumidor hoje, o produtor e o consumidor, ele tem uma preocupação com a qualidade da carne. Então, o objetivo principal desse fórum, nós vamos discutir desde do restaurante à fazenda, ou seja, do garfo, o prato, até chegar na cadeia de produção. São vários profissionais, nós vamos ter um fórum, um debate dentro da Casa da Valer, como você falou, no dia 31 de agosto, às 9 horas da manhã, e vão envolver profissionais e formadores de opinião, desde a cadeia produtiva, desde produção, pecuaristas, cadeia de restaurantes, até técnicos, que vão discutir desde controle de doença, mas também como nós contribuímos com o melhorar, a produtividade, a rentabilidade do nosso produtor, ajudando ele a ter acesso ao mercado. Eu acho que o grande segredo hoje é quando você consegue ter um produto diferenciado, de melhorar a sensibilidade ao mercado dessa carne, e reforçar, como sempre, a importância e a qualidade da carne brasileira. Esse é o seu principal objetivo. O senhor esteve fora do Brasil durante muitos anos, conviveu com o mercado americano, com o mercado europeu. O que o senhor julga mais importante, entre os diferentes assuntos que serão abordados neste fórum? O que o senhor considera fundamental? Eu acho que o mais importante de tudo, respondendo essa pergunta, reforçando, eu fiquei 14 anos fora do Brasil, muito feliz de estar com essa oportunidade, de estar voltando para o Brasil. Eu acho que o mais importante desse fórum é a importância do consumidor nas nossas tomadas e decisões. Eu acho que seja você um produtor de vacinas, seja você um produtor de medicamentos, seja você um produtor de carne, seja você o dono do restaurante, você tem um elo, você tem um foco, você tem um denominador comum, que chama o consumidor final. Então, cada vez mais, quem define hoje o que nós vamos produzir, a forma que nós vamos produzir, é o consumidor final. Então, acho que esse vai ser o grande ponto do nosso fórum, reforçar a importância do consumidor no que nós estamos produzindo e também, uma vez mais, consolidar a qualidade da carne brasileira em atender a essa demanda do consumidor, que está cada vez mais exigente. Não só aqui, como em outros países do mundo. O senhor conviveu com consumidores de diferentes regiões. Exatamente. E uma coisa interessante, Puga, que eu tive a oportunidade, nesses 14 anos, de visitar 78 países. No trabalho interior que eu tive, eu visitei 78 países. E é interessante e gratificante ver o respeito que o consumidor possui à carne brasileira. Então, isso é uma coisa que nós conquistamos com muito trabalho, com muita responsabilidade e a gente só tem que multiplicar isso agora. Bom, refazendo o convite, nós teremos esse fórum na Expo Inter, no dia 31 de agosto, na Casa da Valé. Presidente, o senhor estará lá? Estarei lá, obviamente, com certeza. Estarei lá, 31 de agosto, 9 da manhã. Espero todos vocês na Casa da Valé. É uma casa aberta, não é preciso fazer inscrição. Exatamente. Terá acesso livre. Bom, e você poderá acompanhar também esse fórum, que será gravado. Logo após o evento, você terá, em outros dias, na programação do canal do Boi, a divulgação desse evento. Está correto? Passamos um recado, presidente? Exatamente. Obrigado pela oportunidade. A todos um bom dia. Obrigado. Nos vemos na Expo Inter, certo? Agradeço a presença do presidente da Valé, Delair Bolles, aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Agradeço a presença do presidente da Valé, Delair Bolles, aqui conosco. Agradeço a presença do presidente da Valé, Delair Bolles, aqui conosco.